Fala galera, cinefilos na área, dessa vez para falar sobre a estreia de Three Pines, sériezinha estrelada por Alfred Molina, bacana, que acabou de chegar ao HBO Max. Eu vou falar o que eu achei da série, só que antes vocês já sabem. Deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que todo dia tem vídeo aqui, beleza? Então, a série é baseada na obra de Louis Payne e acompanhamos Armand Gamache, que é o personagem de Alfred Molina, um detetive bem experiente e que está com os pepinos muito grandes para resolver. É verdade. A história começa em Quebec, onde o Gamache está tentando desvendar o desaparecimento de uma jovem nativa e dali ele é, posso dizer que ele é escalado, tá? Para ir para essa vila, Three Pines, desvendar uma morte. E a partir desta morte, muitas outras vão acontecendo nessa pequena vila. É o seguinte, é uma série de oito episódios, de cinquenta e poucos minutos cada um. Ela é uma série de 14 anos, acho que pela violência, tá? Ela não tem insinuação sexual. Agora, violência, ela tem. E o que eu posso dizer é que eu achei a série do cacete. O Alfred Molina matou a pau. Foi ótimo. Ele faz aquele estilo de detetive bem calejado, de guerra, sabe? Bem cansado. Ele luta até o fim para desvendar. E assim, ela não é uma série com muita ação. O foco da série é investigação policial e o suspense. Claro, tem o mistério. A pessoa morreu. Como é que a pessoa morreu? Quem ali daquele grupo de testemunhas, né? De pessoas que estão ao redor, pode ser o culpado pelo assassinato. É o que você vai ver na série. O que eu achei legal é o seguinte. São oito episódios, mas não é um grande arco. Você não vai acompanhar oito episódios de 50 minutos até descobrir o assassino no último. Cada arco foi dividido em dois episódios. Só que é o seguinte. Ele começa, como eu disse, em Quebec, tentando desvendar o desaparecimento do mais jovem. Durante esses oito episódios, você vai ver a cada dois episódios, ele tentando desvendar uma outra morte. muito estranha, brutais até, eu poderia dizer. E ainda tentando desvendar o mistério do sumiço da jovem lá de Quebec, lá do primeiro episódio, tá? Isso vai ser bem recorrente durante a série. E que eu posso dizer que a ambientação é bem legal, os cenários ali, a fotografia da série é bacana. Se você me perguntar, tem gancho pra uma segunda temporada? Olha, tem um gancho absurdo que eu confesso que, porra, acabou assim, não acredito. Vou ter que esperar uma segunda temporada pra saber o que aconteceu com o cara. Infelizmente, vamos ter que aguardar. A série ainda conta com a Joseph Sutherland no elenco, que é um outro filho do Donald Sutherland, a Ellie Mayard, a Thalifides, a Tanto Cardinal, a Claire Countess e a Saga Buff. Essa é uma parte do elenco. E, como eu disse, ele é designado pra esta vila, né? Onde estas mortes estão acontecendo. Ele leva a sua equipe, ele forma uma base, ele cria uma base no local, onde ele é cercado por este grupo de moradores, um tanto quanto excêntricos, eu posso dizer, mas cada um com um passado meio sombrio, um tanto suspeito, né? Vamos dizer assim. E que vai caber ao Armand tentar desvendar quem é o assassino ou o mandante de cada um desses crimes que ocorrem em Three Pines. Eu confesso que quando comecei a assistir, eu pensei, cara, 50 minutos cada episódio, se o primeiro episódio não me segurar, dificilmente eu vou arrastar a série até o final. E, graças a Deus, não foi isso que aconteceu. Glória a Deus. Glória a Deus. A série me prendeu, acredito que vai prender todo mundo também. Os assassinatos, alguns até bem elaborados, sabe? Você para para pensar, bicho, como é que... é coisa de cinema mesmo? Tem uns que realmente parecem coisa de cinema, né? Enfim, é uma série bacana, tem a fotografia legal, um elenco competente, só que, como eu disse, ela não tem muita ação, tá? Ela é mais a investigação policial, o mistério em torno das mortes, e isso eu curti pra caramba. Como eu costumo dizer, esta é só a minha humilde opinião, agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final, curtiu? compartilha, já assistiu? Comenta comigo o que achou. Eu fico por aqui, e até a próxima.